Oi, gente, eu sou o Vadeus e eu tô aqui correndo aqui, porque eu tô aqui na ponte do meu lado, e eu me apanho aqui a vante. Isso aqui é o carro. Tá um história lindo pra aqui. Gente, eu vou brindar um pouco de carro aqui. É bem legal um pé de carro, porque quem não gosta de um pé de carro? Eu gosto. Quem não gosta, quem não gosta. Esse é um de crepeau. Aqui é um de roupa, ele é barato. Vou fazer mais um pouquinho, bem rápido, arrancando e botando isso aqui. Vamos ver. Vamos ver, viu? É um rádio, viu? Tá com vidro, por isso que tá meio escurinho, certo? Porque não tá escurecendo, não. Tá dando uma felicidade pra prevenção, né, filho? Tá pegada a minha, ué? Tá pegada a minha, ué? Tá pegada a 60, porque eu não... O melhor amigo do carro. Quando a gente estiver perto, eu vou pra vocês. A última coisa, deixa eu gravar aí. A pista de malha, não? A pista de malha, não? Tá lá, tá. Entendi. E revende lá, não é malha? Pista. A gente está no chão. Não, não, não. Assim está no chão. Não, não. É muito bom. Isso aqui, tudo isso aqui. Opa, opa. Opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Opa, opa. Tchau, tchau. 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 Agora, vamos lá, porque eu sou vocês, eu vou divertir com vocês. A pau. Gente, a gente chegou aqui em uma oficina, a gente parou aqui e vai continuar a gravar. Ele fica no carro aí, viu? Não, não. Não tá não, hein? Tá certo? Certo! Tô gravando um vídeo. Tô na linha olhando, que rosto tá ali, ó. Varanja. Gente, gente, eu tenho que parar o vídeo. Por que a gente tem que parar o vídeo? Porque não vai dar pra gravar minha rotina à toa. Se vocês querem uma continuação desse vídeo, deixem muitos likes, que eu vou trazer um para o dia da minha rotina, do dia da minha rotina. Então, tchau, gente. Fiquem de cascada. Fiquem de cascada. Tchau.